Cara, eu acho que você ouviu isso, eu escutei isso, o negócio é sério. O poder de polícia de Lewandowski é humilhado por querubim e tatu. O que acontece? Você lembra que eu mostrei para vocês, e todos vocês viram, a fala do Alexandre de Moraes, do Lewandowski, da Esquerdália, que eles vão criar o grupo da verdade, o gabinete da verdade, onde eles terão poder policialesco, ou seja, a esquerda não teve medo de dizer ao mundo que nós somos autoritários, nós iremos criar um poder de polícia para fazer o quê? Investigar tias do WhatsApp, tios do WhatsApp, enquanto bandidos estão soltos, enquanto bandidos têm saidinha, e os bandidos na saidinha vão e cometem mais crimes. Eu estava lendo hoje um bandido que matou a própria filha tendo saidinha. Como é que isso é possível? Como que isso é possível? Mas a preocupação do Lewandowski, do Lula, do Alexandre de Moraes é policiar as tias do WhatsApp. O tio, a tiazinha, que pode falar uma besteira. O que tem a pessoa a falar besteira? Agora é crime? Falar besteira agora é crime? É inacreditável. Olha isso aqui, pessoal, essa matéria é muito boa. O poder de polícia do ministro Lewandowski atemoriza no mundo virtual das tias do WhatsApp. No mundo real, os criminosos fazem gato e sapato dele. Cara, muita verdade. Não é isso que você está vendo no Brasil? Não, seja honesto. Você está vendo as pessoas do bem com medo, pessoas por crítica sendo investigadas ou procuradas pela polícia, e a bandidagem fazendo gato e sapato. A bandidagem brincando nas ruas. Os dois bandidos que fugiram do presídio lá que tinha diretoria do Lula, todo mundo do Lula, desaparecido e ninguém contra. Mas falou um ai do Alexandre de Moraes e a polícia chega na sua porta. Vamos lá. Do alto dos seus W's, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, disse que o Estado não resistirá em usar o poder de polícia para combater a divulgação das fake news no período eleitoral. A declaração foi dada na inauguração de mais uma repartição pública empenhada na defesa da nossa entregante democracia. Rapaz, eu estava vendo os pingos do Z ontem. Aí eu tive que me deparar com o idiota do Zé Maria. Ah, rapaz, o Zé Maria fala tanta besteira. Eu não sei, cara. Ele fala tanta besteira. O Zé Maria, ele lutando em favor do gabinete do ódio. Eles nem... Pessoal, entenda, pessoal, o argumento nosso da direita. Ninguém da direita é pró-fake news. Ninguém da direita gosta da mentira. O pai da mentira é o capeta. Ninguém gosta da mentira. Ninguém da direita gosta da mentira. Tem umas pessoas que gostam de acreditar que a mentira é verdade. Mas ninguém gosta da mentira. A pessoa que segue a mentira é porque está sendo enganada. Ninguém gosta da mentira. Só que a nossa discussão com o Alexandre de Moraes... Eu gostaria de ter a oportunidade de conversar com o Alexandre de Moraes e fazer essas perguntas. Alexandre de Moraes, o nosso problema não é mentira ou verdade. O nosso questionamento é quem será responsável para dizer o que é mentira e o que é verdade. Quem? Hoje o petista está contente porque o petista está no comando. E se amanhã a direita estiver no comando e a direita cria o gabinete da verdade? E a direita vai ter escolhido para o que é verdade e o que é mentira. Então é um problema. O problema não é... Ah, mas nós estamos querendo criar isso para acabar com as fake news. Todos nós queremos acabar com fake news. Mas não adianta. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem prático. Eu não sei se vocês fazem isso muito no Brasil. Mas eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem e debater com petistas imbecis que ficam falando essa idiotice para você. Vou dar um exemplo para você. Aqui nos Estados Unidos é muito comum e eu acho que já é comum também no Brasil. Uma pergunta para você. Antes de você comprar alguma coisa. Vamos dizer um relógio. O João está vendendo um relógio e a Maria está vendendo um relógio. Relógios são diferentes. O João diz que o relógio dele é o melhor relógio que existe na história. A Maria diz que o relógio dele é o melhor relógio que existe na história. Eles vendem lá no mercado livre. O que eu faço antes de comprar esse relógio? Eu vou nos reviews. Eu vou olhar pessoas que compraram e as pessoas que compraram fazem um review daquele relógio. Aí a pessoa fala assim. Não compra que esse relógio é uma bosta. Esse relógio quebrou em dois dias. Esse relógio é fake. Esse relógio é mentira. Então, o povo, eu e você, determinamos que aquele relógio é uma farsa. Que aquele relógio é uma mentira. Não precisou de um órgão do Estado para dizer a você que aquele relógio era fake. As próprias pessoas, o povo junto, eles chegam a essa conclusão. É a mesma coisa hoje no Twitter, no X. Você coloca uma matéria falsa no X, as pessoas no X começam a comentar. Olha, isso é falso. Olha, isso é mentira. Você começa a ler os comentários e você chega à conclusão. Olha, isso é mentira. Olha, isso é verdade. Então, combater a mentira com a verdade. A única forma de combater a mentira é com mais informação, com mais vídeos, com mais pessoas. Não existe combater a fake news com o Estado. Eu vou falar, o Estado está nas suas mãos, o poder de decidir o que é verdade e o que é mentira. O Estado está de sacanagem com a gente. Como é que o Estado vai fazer isso? A Constituição Americana, ela proíbe exatamente isso. Que o Estado tenha poder de censura. O Estado não pode ter. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é fazer com que o Estado tenha poder de censura. Ah, mas ele vai censurar só quem fala a verdade. Ou só quem fala a mentira. Mas, espera aí, como é que você sabe se é verdade ou se é mentira? O Estado vai decidir. O Estado vai decidir. Esse é o problema. E as pessoas têm que abrir a mente disso. O povo é o que deveria decidir o que é mentira e o que é verdade. O povo ensina as pessoas. Nossa, você vai comprar o relógio que tem bons reviews e você não vai comprar o relógio que tem maus reviews. Por quê? Porque o povo te alertou. As pessoas te alertaram. E é isso que a gente tem que botar na cabeça. Vamos lá. A repartição aberta do TSE do ministro Alexandre de Moraes tem nome longo, assim como é longo o inquérito das fake news, que hoje faz cinco anos, um a mais do que durou a Primeira Guerra Mundial. Diga-se em favor do inquérito que ele ainda tem um ano a menos do que a Segunda Guerra Mundial. O poder de polícia do Ricardo Lewandowski não funciona a contento contra bandidos de verdade. Veja-se o baile que o ministro está levando no Rogério da Silva Mendonça, o querubim, e o Denílson Cabral Nascimento, o tatu. Hoje, dia 14 de março, temos outras em Média a comemorar. Completa-se também um mês que os bandidos se escafederam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A prisão, que deveria ser de segurança máxima, mas está mais para queijo suíço. Eles abriram um ridículo buracão na parede e deram no pé. Faz 12 dias que os dois foram vistos pela última vez, apesar de caçados por 600 agentes, drones, helicópteros e agora cães farejadores chique levados de São Paulo. A fuga já deixou de ser baile para virar humilhação. Mesmo que ambos sejam capturados, ao que parece, querubim e tatu recebem ajuda do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, facção da qual são integrantes. O crime avilta as autoridades brasileiras, porque é muito mais organizados e determinados do que eles. Ricardo Lewandowski está seguro de que os celerados continuarão na região do presídio. Ontem, ele disse que ontem, ontem, houve restreamento positivo, que foi feito a partir da constatação de que cães de determinada caça ficaram bastante agitados. Muito científico. Lula, por sua vez, mostrou certa impaciência para aplicar o perímetro de buscas. Ou esses caras já conseguiram sair da região que a gente está investigando, ou estão sendo ajudados por alguém. Já se tem provas de que eles receberam carros, armas para fugir. Disse o presidente, na sua ambidiguidade crônica. Porém, ele já sinalizou que a caça tem prazo para acabar. É que, como o brasileiro esquece rápido, não faz sentido manter a incompetência governamental no noticiário. O único cálculo aqui é político. O poder de polícia do ministro Ricardo Lewandowski atemoriza o mundo virtual das tias do Zap. No mundo real, os criminosos fazem gato e sapato. Cara, é sensacional. É exatamente definido aqui o que é esse governo lixo que a gente tem hoje no nosso Brasil.